Os passarinhos são testemunhas. Aqui acontece o casamento da natureza com a fartura. Em novembro, a noiva já se despiu das flores e aparece cheia dos últimos enfeites. São várias delas, 42 mil mais precisamente. É final de temporada das jabuticabeiras carregadas. Mas antes disso, na maior fazenda da fruta no mundo, tem atrações até para quem não quer ir no pomar. Vai que acha alguém, né? A gente chega na propriedade já com essa vista maravilhosa. E onde começa tudo? É aqui, a entradinha no estilo colonial. Já tem vários turistas, é sempre movimentado aqui nos finais de semana. E antes de irmos lá para os pés de jabuticaba, a gente mostra que essa propriedade oferece muito mais que isso. Tem cultura, tem comida. Então a gente vai começar mostrando um pouquinho desse universo da jabuticaba a partir daqui, da recepção. Vamos lá? A roda não para de fiar o algodão. Vitalidade mesmo depois de várias décadas fazendo linha e tecendo o enxoval da casa até as roupas. Com sete anos eu já plantava o algodão, já ajudava a escaroçar. Aí minha mãe já punha nós para afiar. Aí fazia os lençolos de algodão, as cobertas, as coxas, tudo, tudo era tudo de algodão. Os panos de prato, forro de pastilheira, forro de mesa. Só que nós bordávamos, né? Os forros de pastilheira, você sabe a pastilheira, né? A gente forrava com os forros tudo bordadinho. E tinha que levar até o corte de calça para o marido? É o corte de calça para o marido, para fazer a calça. As peças do ateliê, colchas, tapetes, mantas, iguais aos do século passado, encantam os visitantes. Aliás, encantamento por aqui não falta. Um deles acontece quando o pomar é visto de cima. Geralmente a segunda parada de quem começa a visitação é aqui no Mirante, justamente para ter noção do que vai encontrar. E olha, gente, é um mar de jabuticabeiras. E essa aqui é só uma parte. Essa vista é de um dos quatro pomares. O pessoal fica assim, ó, encantado. Já começa daqui a registrar esse dia que com certeza é bem diferente. Tem uns dez anos que a gente veio aqui, então tá muito diferente. O espaço virou outra fonte de renda para os donos da fazenda. É locado para casamentos, aniversários. Daqui a pouco a gente continua mostrando as atrações. Vai ter almoço, sorvete, drink. Vamos agora saber como esse negócio, que foi além do turismo da fruticultura, começou. Da trilha pequena, cerca de 250 metros, mas nós vamos fazer aqui então para poder mostrar para você essa outra maneira. Paulinho já está aqui, Paulinho que é responsável pela propriedade. E a gente vai batendo um papo até finalmente chegar lá nas jabuticabeiras. Naquele tempo, né, era tudo um carro de boi, né? Meu pai, ele trabalhava de pedreiro, mas ele também fazia uns bicos, ele levava fruta para vender em Goiânia, né? E uma vez ele levou ali oito caixas de jabuticaba, e com o lucro dessas oito caixas, ele conseguiu o dinheiro de comprar uma vaca. Ele entusiasmou e resolveu a plantar jabuticaba, né? Coisa que não tinha muito valor na época, mas ele acreditou, né? E acabou montando aí a fazenda jabuticaba. Foi aí a história dele. Nasceu aí, a partir disso aí. E aí agora vocês estão sempre fazendo reposição, né? São 42 mil pés, é isso, né? Isso. E estão sempre fazendo esse plantinho. Sim. Quando a gente perde um pé por ataque de praga, a gente sempre coloca dois. Para não acabar, né? Para garantir a continuidade. Sim. E sempre a gente vai fazendo mais palmares também, né? Hoje a fazenda tem cinco palmares, né? São quatro palmares de 10 mil e um de 2 mil. Passeando pelo palmar, encontramos gente de vários estados. 50 mil visitantes de todo o mundo passam aqui por temporada. Aqui é tudo controlado por irrigação, Ivan. Então a gente começa a irrigação em julho, né? 15 de julho. A gente abre ao turista em média, dia 1º ao dia 4 de setembro, máximo dia 7. Está aberta a fazenda. Aí toda semana a gente vai controlando por irrigação, vai abrindo etapas novas, né? Jabuticaba só dura sete dias madura, né? Tão tradicional quanto as jabuticabas é aquela brincadeira que virou meio que uma lenda. De quem conseguir pegar uma fruta e chupar de cada um dos pés, leva toda essa infinidade de presentes. Mas é claro que isso é meio impossível. A gente sabe que o anjoabuticaba tem em média 10 gramas, né Paulinho? Ou seja, a pessoa teria que comer, chupar, enfim, quantos quilos? É da 420 quilos, né? Impossível. Eu acho. Alguém já sequer tentou, deu o limite máximo que conseguia? Sim. Ó, numa festa hidrolândia, teve a brincadeira de quem chupasse mais jabuticaba, chupou 3,5 kg. Ou seja, chegou nem perto. Não, chegou nem perto. Para chupar uma de cada peça ia 420 quilos. O pessoal leva na brincadeira, né? O desafio foi lançado em 77 e está aí até hoje, em 2021. De longe ou pertinho, a cena é essa. Chupa jabuticaba até literalmente deitar. Tem quem prefira uma boa rede, com filho. Jabuticaba é assim. A gente enche a barriga, mas logo dá fome de comida. E já está na hora do almoço. Pratos típicos com toques de jabuticaba. Tem na farofa de carne seca, no lombo e nas sobremesas. Cheesecake, manjar, pudim. Tem algumas variedades com jabuticaba na hora do almoço. O que você acha? Será que é tão bom quanto a fruta? Ah, com certeza vai ser. Porque a fruta é maravilhosa, né? Com certeza vai ser muito bom, sim. E aqui tem opções de comida para todos os bolsos e gostos. Quem preferir, por exemplo, um petisquinho? Tem pastel, tem batata frita. Esse aqui já tem dono. Vou até passar para cá para a pessoa pegar. Mas o que faz sucesso nesse local onde eu estou, gente? É isso aqui, ó. Le Biscuit. É uma espécie de sanduichinho com sorvete de jabuticaba. Vou pegar só um guardanapinho aqui. Nessa hora é a melhor. Vou tirar a máscara. Dentro desse sanduichinho de sorvete, aqui também tem geleia do jabuticaba. Mas você também pode colocar a cobertura. Olha que coisa mais ruim, né? Tenho certeza que quem está aí em casa ainda está sofrendo. Maravilhoso. Todo mundo diz que curta jabuticaba é bom, né? E é mesmo, gente. Fantástico. Vale muito a pena. Tem também geladinho, picolé e sorvete com cobertura, tudo de jabuticaba. E ainda vinhos de fabricação própria, há 21 anos. Essa é a vinícola. O visitante prova na lojinha da fazenda e gosta com gosto mesmo, viu? A aguardente de jabuticaba é feita na destilaria local também. A aguardente de jabuticaba tem um diferencial, né? Da aguardente de cana, da cachaça de cana, porque ela não deixa cheiro. A pessoa, ao tomar ela, não vai te dar aquele cheiro de cachaça. Tem que tomar cuidado, né? É, no bafone pega. Nessa prateleira aqui, dá para a gente ter noção. Doce de leite com jabuticaba. E aí a gente vai descendo, ó, segue ali, passando por rapadura. Mas na frente ali, tem as mais famosas, que são as geleias. O Marcos Paulo, que é o responsável aqui pela loja, sabe como está direitinho. Então, essa daqui é a mais famosa. Isso, essa é a geleia de jabuticaba produzida aqui na vinícola, né? Esse ano tem a novidade que a geleia de jabuticaba com pimenta lançada tem uma semana. Muito boa também. Até a semente, a casca, a folha, tudo se aproveita. Vira bio, semi, joia. E vamos encerrar esse passeio com a novidade do ano. Os drinks, criação do Leonardo. Vão na taça, geleia de jabuticaba, suco de limão, cascas de jabuticaba, gin, gelo, laranja fatiada, água tônica, licor de gengibre para quebrar a acidez do limão. Aí decora com a fruta. Mesmo tendo o álcool, é claro que eu vou experimentar um pouquinho para me certificar se é tudo isso que o Leonardo falou. Mas pelo histórico do último final de semana, não resta dúvida. Ele disse que fez quase 50 deste drink aqui. Vou tirar a máscara então. É uma velha história para poder experimentar. Só um chiquinho. Tudo que ele falou, muito suave. Eu, inclusive, nem gosto muito de bebida alcoólica, mas esse aqui dá para ir super bem. Bem, bem leve. E agora, para quem não bebe álcool, para as crianças, a gente tem outra receitinha que o Leonardo vai mostrar para a gente. Geleia de jabuticaba na taça, suco de limão, gelo, água tônica ou soda, decoração e pronto. Hora de provar essa outra aqui. Essa aqui é linda. Pode observar que a geleia não mistura com o restante do líquido. Realmente é uma bebida que a gente já saboreia com os olhos. Ah, essa daqui é mais minha cara. Não tem álcool. Muito gostosa. E essa bebida aqui, Leonardo, ela foi inspirada para as crianças. Estava contando que o pai pede. Sim, com certeza. Quando os pais compram já o gin, geralmente o gin é mais para a mulher, né? Aí os filhos estão acompanhando a mãe. E aí eu pensei em fazer uma soda italiana, que está os dois acompanhando. A fazenda Jabuticabao, em Indrolândia, encerra a temporada em 15 de novembro. Aí você só compra os produtos pela internet. Tem gente indo até lá de helicóptero aproveitar esse finalzinho de safra. Mas dá tempo de ir brindar as inúmeras possibilidades dessa fruta. Eu saí lá de Jussara para vir para cá, só por causa da Jabuticabao. E aí está experimentando tudo que tem direito com a fruta. Sim, o suco também é muito gostoso. Vale a pena. É muito gostoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí